Deixa o like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo A entrevista de hoje é com Sidney Junior, goleiro da base do Madureira Espero que vocês gostem, galera, já vai divulgando aí porque vai ajudar muito o nosso canal E vamos rumo aí aos 9 mil inscritos para a gente conseguir bater o mais rápido possível essa meta Com fé em Deus e também com a luta aí de vocês, né galera, para ajudar a gente E nossa luta também aqui no canal Fala galera do canal, falando de futebol pai e filho Aqui quem fala é o goleiro Sidney Junior, sou atleta do sub-15 do Madureira Gostaria de agradecer ao Paulinho e ao Matheusinho pelo convite E vamos para as perguntas No gol, cite duas opções, duas referências, né Talvez até mesmo um mundial, né Que faça com que você sempre entre em campo inspirado neles E são excelentes goleiros, né As duas opções que você for escolher e que for optar por elas Então, para mim na atualidade, os dois goleiros que eu mais admiro é o Ederson e o Neuer Para mim o Ederson é um goleiro absurdo com pé Tem muita coragem, para mim isso é o maior diferencial dele Tem uma qualidade absurda com pé Passa muita segurança também agarrando Então eu creio que hoje em dia com pé ele é o melhor E para mim, da Inglaterra também tem se destacado bastante junto com o Alisson Mas para mim o que eu mais admiro, com certeza Pelo longo histórico e a carreira gigante que ele tem é o Neuer É um goleiro de extrema qualidade Um contra um, ele é gigante, cresce no gol A área é totalmente dele Com pé também, monstro, joga muito E com certeza para mim esses dois na atualidade são os melhores O que é representar no Madureira Uma equipe que teve grandes nomes e ainda tem grandes nomes Que puderam estar até jogando fora do país E que honraram também a camisa de outros clubes Para aqui pelo Brasil mesmo, pela nossa casa Pelo nível de futebol e também pelo nível dos times que jogaram Que foram artilheiros, que foram importantes em números e estatísticas Para mim é um orgulho muito grande vestir a camisa do Madureira É uma das cinco forças do Rio E para mim é um privilégio poder representar esse clube De imensa história, há mais de 100 anos, de muita tradição aqui no Rio E para mim é com certeza um privilégio poder vestir essa camisa Já que eu vim de cidade pequena, vim no interior do estado E para mim era muito difícil poder chegar até aqui E chegando você vê que é realmente muito complicado Só quem se esforça e se dedica chega E eu agradeço muito por poder vestir essa camisa E poder representar Qual o seu objetivo que espera alcançar daqui para frente Na equipe do Tricolor Suburbano? Meu objetivo na equipe do Madureira É poder trazer o máximo de vitórias e títulos possíveis Poder aprender o máximo que eu conseguir também Poder aprender com quem estão ao meu lado Os treinadores, a comissão, todo mundo Até mesmo os atletas que jogam comigo Poder me destacar Poder absorver o máximo de conhecimento possível Para eu poder atingir meus objetivos A sua família te apoia para escolher a posição de goleiro? Para também estar fazendo o que você ama? Que é ser goleiro? A sua família no caso é uma junção, é uma união No caso junto a ti, eles sempre estão te apoiando Sempre estão fazendo com que você sempre pense positivo? E graças a Deus minha família me apoia muito No que eu faço e o que eu amo fazer com esse goleiro Mas no início foi bastante complicado Para eles aceitarem, principalmente com meu pai Meu pai, eu com uns 9 anos de idade mais ou menos Eu jogava na linha como pivô E jogava até bem E aí, para o meu pai aceitar essa transição de pivô Para goleiro, assim Foi um pouco complicado Ele teve uma certa dificuldade de aceitar Mas hoje em dia todo mundo super me apoia Eu tenho um suporte maravilhoso de todos eles Um incentivo gigante de todo mundo Tenho o sonho de jogar em algum time europeu? E qual seria esta equipe? E por qual motivo estaria jogando neste time? Por gosto? Ou por torcer sempre? Por sempre estar ali apoiando a equipe? Sim, o sonho de jogar na Europa Acho que o mercado do futebol está muito lá A audiência está muito lá Está tudo muito lá Então eu tenho sim o sonho de jogar lá Não só por isso, mas porque eu tenho admiração Por muitos clubes que ali estão Por muitos jogadores E eu acho que ali é um lugar onde muita gente se destaca Você consegue se desenvolver muito Aprender cada vez mais E eu tenho sim esse sonho de jogar lá Eu queria muito jogar no bairro de Munique ou no Liverpool Para mim são os dois clubes que eu tenho mais vontade de jogar Que eu mais me identifico Acho que tem a ver com o que eu penso do futebol O que eu penso como jogo E eu acho que esses dois clubes são os que eu mais me identifico No Brasil tem algum goleiro a nível europeu? Cite uma referência que você veja como qualidade Tenha talento e é um goleiro que treina bastante E sempre está aí rendendo para a sua equipe Mostrando para a torcida que ele vai sim convencer De estar sendo titular Ele vai convencer a torcida de ser o goleiro Referência, o goleiro ali que seja titular da posição Aqui no Brasil eu acho que tem vários goleiros Que tem uma técnica gigante Mas hoje em dia eu acho que o que mais Encaixaria na Europa Seria o Everton do Palmeiras Para mim é um grande goleiro, excelente goleiro Passa muita segurança É um goleiro que também é muito bom por pé Ele tem muita presença em campo Ele fala, ele orienta E ele está sempre ali presente Mesmo quando a gente não vê ele Ele está lá, está orientando Então eu acho que ele tem muita presença em campo Acho que ele é um ótimo goleiro Defende bolas muito difíceis Tem uma segurança absurda Então eu acho que para mim hoje em dia Ele é o que se encaixaria melhor Mas eu acho que também vão surgir vários Como o Marcos Felipe do Fluminense que tem vindo agarrando muito bem O Pitalua que também era do Fluminense e já foi para a Europa Então eu acho que tem vários goleiros que vão sim se destacar e sair Mas hoje em dia eu acho que no Brasil ele é o que se encaixaria melhor Que tem maior técnica, maior experiência E que poderia se dar muito bem na Europa Vou deixar uma última mensagem aqui Gostaria primeiramente de agradecer o Paulinho e o Mateuzinho pelo convite De poder fazer essa entrevista E eu queria também deixar uma mensagem aqui para todo mundo que quer jogar bola Quer agarrar, quer jogar na linha As pessoas que buscam isso Treina Treine, se esforce Não é fácil, não é fácil Nunca vai ser fácil Mas se você treinar, se esforçar, se dedicar todo dia Você consegue Para mim era muito difícil Eu não imaginava um dia chegar no clube como Madureira Para mim hoje poder estar jogando no Madureira É um enorme orgulho Eu só tenho a me orgulhar por isso E eu gostaria muito Que você que sonha em ser um jogador Eu só te peço para você Não se deixar desanimar Não relaxar com estudo Não relaxar com treino Quando você pisar no gramado É 100% Dá o seu máximo Entrega o seu máximo ali Ali é a hora de você mostrar Ali é a hora de você se forçar ao máximo Porque quando você treina 100% Você joga 100% Então dá o seu máximo no treino Escuta o que o seu professor vai falar Seu treinador vai falar Escuta o que o seu parceiro vai falar Se você for reserva Titular, que seja Escuta o que Quem está acima ou abaixo de você fala O que faz A gente aprende muito assim Eu aprendi muito vendo Você vê um goleiro fazendo uma coisa Você tenta fazer E você vai aperfeiçoando Até você chegar a um nível bom Então treina Se dedica Se esforça Todo dia Pisou no gramado É 100% Todo dia É isso galera Abraço Muito obrigado por assistir Valeu Galera Então esse foi o vídeo Para que vocês tenham gostado Muito obrigado Pela participação de vocês Mais uma vez Valeu mesmo Sidney Obrigado pela oportunidade Que você deu a chance Para o nosso canal Falando de futebol Mil inscritos Galera Vamos Sempre estar aí Lembrando dessa meta Para a gente conseguir O mais rápido possível Infelizmente as nossas lives Não voltaram Galera Não tem previsão A gente já mandou Mensagem para o Youtube E o Youtube já Respondeu que não tem previsão Então vamos esperar aí Seja o que Deus quiser Tamo junto sempre Até mais Boa 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?